O que é a Recessão dos Temas Clássicos no Teatro Português Contemporâneo? O que é a Recessão dos Temas Clássicos no Teatro Português Contemporâneo? O que é a Recessão dos Temas Clássicos no Teatro Português Contemporâneo? Nas artes performativas e, sobretudo, no teatro, o conhecimento do património grego tem sido uma fonte crucial na tentativa de compreender, valorizar, autenticar e representar o presente através do passado, tanto na investigação teórica como no plano da criação artística. No século XX, o ressuscimento dos temas clássicos, a sua influência, releituras e percepções novas do teatro antigo, inspiraram um conjunto de dramaturgos europeus, especificamente portugueses, que, a partir da mitologia grega, produziram, no nosso caso, cerca de 50 peças relacionadas com as tragédias de ex-gilosófocos e eurípides, ou usaram os padrões das temáticas clássicas como ponto de partida para os seus textos. A presença clássica no teatro contemporâneo e em outras artes cénicas em Portugal, ópera em bem lado, vem desenvolvendo o imaginário de criadores desses espetáculos e as suas reflexões sobre a lança da Grécia Antiga, como vem influenciando a percepção do património clássico do público do seu tempo. Nesse sentido, os estudos de recepção visam analisar tanto os modos de abordagem da temática grega na dramaturgia contemporânea, com os contextos culturais, estéticos e sociais e políticos dominantes no momento da leitura, criação e representação dos espetáculos, pondo o espectador no contexto e tendo em vista diversas componentes que podem influenciar o seu modo de ler e criar o sentido do texto ou do espetáculo. A evolução das personagens das tragédias gregas como portadoras dos grandes temas das tragédias no teatro moderno, a partir dos seus modelos helémicos até as suas concepções contemporâneas, revela não apenas o desenvolvimento das percepções dramatúrgicas e performativas, como também o de audiências que leem e veem os textos espetáculos. No diálogo entre o antigo e o novo, o teatro, sempre em procura de novas formas de expressão, oferece as próprias perspectivas sobre os temas da contemporaneidade, refletidas pelo imaginário e pelo pensamento da antiguidade. Segundo Lona Haber, a teoria da recepção fornece o método de compreensão dos modos como os textos expostos são compreendidos pelas audiências, o que permite uma melhor articulação entre a investigação tradicional da dramaturgia e as suas realizações céticas. O presente programa de trabalhos pretende atingir os seguintes objetivos. Analisar os modelos das temáticas gregas no teatro português contemporâneo e descobrir os múltiplos sentidos dessas temáticas. Identificar e justificar as nações trágicas nas ensinações e na dramaturgia da nossa época com o objetivo de promover e aprofundar o sentido da presença clássica grega no teatro contemporâneo. Abordar as diversas leitoras dos grandes temas da antiguidade e compreender como os ensinadores e dramaturgos contemporâneos exploraram os modelos clássicos. Quais são os seus modos de transferir os valores que se encontram nos textos clássicos e a importação dos temas gregos para o teatro português. Veja-se o exemplo da Antígona, da Anui, como um modelo genuíno de expressão do trágico do seu tempo e a sua influência em dramaturgos e ensinadores contemporâneos. Dar contributo para a história do teatro em Portugal, justificando as singularidades das leituras, traduções, recriações e as ensinações dos textos da antiguidade. Procurar as analogias, diferenças e os significados dos temas clássicos explorados nos palcos 2. Analisar as adivisações portuguesas dos textos clássicos gregos e refletir sobre algumas concepções novas. Justificar a sensibilidade das heroínas e heróis gregos como portadores de tragicidade subjetiva na dramaturgia 2. A investigação nos domínios do teatro e artes performativas contemporâneas, de realizações dramatúrgicas e cênicas baseadas nas tragédias gregas, dará conta da existência de determinados modos literários e teatrais de dizer o homem e o trágico do seu tempo, através dos modelos clássicos, que são compreendidos de um modo diferenciado de época para época. O projeto concentrar-se-á na recepção das temáticas gregas na escrita teatral contemporânea, bem como nas suas representações cênicas, a fim de analisar os seus múltiplos sentidos. A forma como as temáticas gregas se representam na escrita teatral contemporânea em Portugal tem sido variável. Ora, na construção dramática e na estruturação dos androides míticos, ora, na percepção da cultura helénica e na reescrita dos grandes temas das tragédias gregas. O projeto fará uma reflexão sobre a importância particular de dramaturgos europeus, sobretudo Cocteau à noite, Bertolt Brecht, e mais recentemente Aine Müller, com destaque para a Matéria Almideia, estreado em Portugal em 1988, em termos de influência e de transmissão da tradição clássica junto dos matúrbos portugueses no século XX e XXI. O projeto também procura proporcionar uma análise aprofundada dos mais explorados temas trágicos na escrita dramática portuguesa, com o fim de identificar e justificar comparativamente matrizes e valores comuns que se encontram nos textos antigos e contemporâneos, a partir da análise teórica, desde as peças até as interpretações e representações cénicas das mesmas. Os métodos usados são determinados pelos objetivos do projeto, com a finalidade de analisar os mais significativos elementos da herança mitopoética nas manifestações teatrais da modernidade. As pesquisas acetuadas sobre a eternidade dos temas clássicos no teatro contemporâneo revelaram tratar-se de um tema sobre um fenómeno dramatúrgico e teatral que, na evocação dos temas da antiguidade, investigam os modos como os dramaturgos e ensinadores retomam e reconstroem os enreiros mitopoéticos com a percepção do sentido das inovações introduzidas nas suas reflexões. Desvendar as questões do porquê e do como os mesmos textos antigos, numa certa época, podem ser considerados conservadores como uma recriação cénica numa determinada época pode ser bem sucedida e compreendida pelas audiências e num outro período criticada e não compreensível para o seu público. É também a proposta que aqui se faz. A questão diretamente relacionada com o problema da transmissão de temas trágicos na época moderna é a escolha das peças que retomam os temas de tragédias porque, no entendimento de José Pedro Serra, a persistência desses ecos antigos pode não representar mais do que simples prestígios de uma herança do passado hoje morto e ultrapassado. Assim, o propósito desta investigação, orientada para o desenvolvimento da percepção e da reflexão dos temas clássicos na contemporaneidade, é conhecer, perceber e aprofundar as noções transmitidas pela cosmovisão trágica, implícita na obra dos tragediógrafos gregos, que nos falam da condição humana dentro do imaginário e pensamento de atrás de hoje. No âmbito do projeto Texto-Scena, a nossa proposta de traduzir obras de teatro escrito português contemporâneo para a língua sérvia, minha língua materna, tem como objetivo principal viabilizar, dar a conhecer e promover a escrita teatral portuguesa contemporânea na Sérvia, onde o teatro, a dramaturgia e as artes cênicas têm sido uma parte integrante da tradução e do legado cultural. São selecionadas para este projeto as peças de três reconhecidos dramaturgos contemporâneos, cujos modos de abordagem dramatúrgica são diversos entre si e que, para além disso, pertencem a diferentes gerações de escritórias. As fontes míticas, respectivamente ao mito bíblico de Abel, os mitos gregos de Édipo e U de Medea, servem como ponto de partida para três recriações de elevada qualidade literária, potencialidade escénica e de pertinência universal. A realização deste projeto seria um bom começo para dar a conhecer uma série de dramaturgia e de criação original portuguesa, constituindo ainda um excelente contributo para que a literatura dramática de Portugal se possa ver representada no próximo The Belgrade Book International Fair, de 24 a 30 de outubro de 2011, onde a língua portuguesa será a convidada de honra e também proporcionar a continuação de desenvolvimento e conhecimento da cultura, do teatro e da literatura portuguesa na Serbia e na Uçbal Kaç Dois. Aplausos. Aplausos.